Olá Marilene Fala aí pessoal aqui é o Carlos e mais um novo canal e pessoal vamos continuar aqui nessa cidade que eu dei lembro o nome Nós paramos na luta contra aquele cara Olha a gente chama o Mamon Stone Vamos aqui lutar com esse Gohan E tem poquinhos do tipo lutador Eita porra ele tem 5 poquinhos Só vou acelerar essa batalha Música foot louco quando o cara mal forte o pessoal de dar uma passada aqui no centro o pokémon nosso nem ficou de dinheiro ele deu uma luta dessa eu espero que tenha dado bastante o que não é forte de culpa que não está na frente então spark te botou xerez art para o pai ele que ele é o que deve mais acho que pode uma pokebola aqui ou tem uns espion se é loiro espionas 51 e tá pega ele não mata não mata não mata o que que eu posso fazer agora eu vi que posso fazer o que está colocando o venossauro e que o venossauro tem desvantagem aqui que usou pois o venossauro acerta 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 estou legal tem cara batendo tem um monte passarinho aqui voando acontece tudo quando estou gravando que vençoe agora você já pode morrer o dedo espion já está no vermelho a gente tenta capturar ele com o ultra bom espero não ter que gastar o máster com ele e pegamos boa o espion foi para o pc já vamos aqui no centro pokémon pegar ele aqui no pc usar o estilo que falou estilo vamos pegar o esp pessoal e se ao dono aqui ó peguei ele quando estava tentando substituir o médio procurar que preferia de joy então vamos agora vamos para onde eu ir para esse lado para a esquerda e mais uma porque bola e tem um pole toad de sair né inscrito um ataque mate no charizard que recorrer com os ataques que se espion sabe marie e tem ele sabe ataque de estrela se lá que não lembro o nome o raio psíquico isso daqui é alguma coisa para copiar o ataque psíquico ou ele até que é bom o governo daqui é o ginásio o ginásio que não foi ainda o ginásio que não foi ainda era de planta de fogo espero que seja de planta o que é rica tem uma menina da macumba aqui locona que ela tem uns pokémon de planta e um de fome tower né ainda bem que esses pokémons que ela tem um tom ainda na primeira evolução o que deu tom muito em bel agora botou um grovaio o zoom online pera vida viado o metal no gloom e um rock slide nos dois jogadores muita raiva desse cara que ficou usando poção no meio da batalha viadagem o que agora tem um meganho a saudades meganho o portão que não só um pouquinho venossauro tem uma equipe de três megas pokémon 3 megas iniciais de canto bom quem derrotou o grovaio tivemos quase danos nessa batalha já tem mais uma ali nossa pegou aqui na muito longe que ela tem um tangela e um scissor esse scissor deve ser forte level 50 esse tangela primeira evolução ainda aqui deu tomo scissor e venossauro por 49 sanflora agora espero que não acabe os pp do flametauro de charizard no meio da batalha contra a 3 líder do ginásio 1 botão hop e ok o charizard deu tudo um hop o charizard deu tudo 구� rad ii quero que eu tô fora eu vou com uma pobreza tá dando só mil reais deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra melhorar os pps que eu vi ele deixe o 3 que usa no optar no lizard também batendo aqui perto então aqui já tá líder de ginásio a beleza ela já disse que tem todos os poucos planta não vai me dizer que vai ser tudo leva os 50 e poucos porra mais xp para mim pode vir ao bota aí pode botar tudo que você tem tipo planta pode botar até level 5 xarizade leva tudo e o ginásio vai dar um xp bom em provavelmente o cara morreu um ataque um monstro que botar o espinho que ele tem vontade sobre esse vissauro enquanto isso eu cuido do vai não põe com xarizade botou o vissauro tá bom esse mega evoluído e nossa nega se eu não sei se ai ai um executor flametal é necessário antes que ele ataque esse bicho atacar e o ataque executor que deu todos os megas e 1 ataque nem é tem quatro vezes de vantagem acredito eu o breguinho site é e o monstro morreu continuar aqui menos alto ataque o site ele usa o double team você é loiro alguém difícil se não tivesse que realizar tinha tá no nosso foco para passar desse ginásio o nível desses pokémon ainda bem que eu voltei lá para ocupar tá porra 12 mil conto, valeu cara valeu, te amo olha, me deu um TM, eu nem vi qualquer beleza, falta 4 TM para me chegar na liga realmente concordo com o que você diz olha, me deu um solar beam ensinar aqui para o venossauri esse granhão eu nem sei quanto tem de dano solar beam 120 ensinar no lugar do last seed aqui o venossauri está prendendo o solar beam agora vamos descer aqui acho que nem precisa se encurrar não se fala que nenhum porque o meu morreu por aqui os pokémon que preferem joy vamos ver o que tem aqui por esse outro lado aqui já tem um treinador vou acelerar essa batalha pessoal e aí Música O louco, cara, ele tinha um tipo que um forte Um Dragonite, ó, o Pzão E o último dele é o meu Slip, como assim Deixa eu usar Coral Blastoise E aqui tá fechado Tu quer dizer que eu vou ter que esse cara aqui por nada Aqui já tem um Rodolfo Tem quatro poquinhos Tem... Mílios médios Ai, desculpa, é que tinha um... Tinha um, sei lá, um besouro Aqui na minha perna Voltando aqui na batalha Eita, desgraça, o que aconteceu? Que ficou tudo laranja Eita Deixa eu usar o Atropulse Nossa, o que aconteceu? Que ficou tudo laranja a tela Espero que seja da batalha Não seja nenhum burro aqui Não tô prestando atenção na batalha, acontece tudo também Ok, já deve ter até esse pediu outro ICB É difícil, os animais do meu vizinho tá loucão Os passarinhos ganhentos, que é tudo cantando Vamos ver, o venossauro já tá no 51 Preciso do Matrix, peixe ele com ele Ó, tem um silco Deixa eu ver se tem algum pouquinho, um ground Testar o ex Vamos testar Solar Beam do venossauro E ele ficou paralisado Ok, tá bufando a defesa dele ali, aquele silco Solar Beam e Rocks Glide Isso, usa poção mesmo Posso ver quanto que vai te dar Ai mesmo no venossauro ainda, tem que juntar poder Você vai ter um tempo que não vejo Solar Beam que até tinha esquecido Deixa eu botar o Spark Um Thunderbolt aqui Ih, já deu conta desse Liquid Só tô pensando, tipo, tá vindo esses caras que esses Pokémon level 50 também Já tá um pouco difícil de ganhar Imagina quando Vindo Vindo esses caras, tipo, com Pokémon level alto, mas os Pokémon OP mesmo, tipo Pokémon na última evolução Velho, tem uma casa que eu não fui ainda Não se consigo lá Tem uma rota fechada Será que ela não dá pra ir também? É pra onde que eu tenho que ir agora? Deve ser pra esse lado aqui Vai A minha rota fechada E aí, já deu também esse Sighter aqui também como é que ninguém queira lutar comigo não vi como deve atrapalhar meu alvo foi mal cara queria falar com alguém tem um escuridão grupo não não pudessem um blastoise e um feraligato estava bom ele também escolheu a proteção que o botão spark nem que o spark vai arrebentar esses caras e botar também o venossauro que o spark ficou lento thunderbolt nesse esquirtão em um azul leaf pega nos dois e agora ele usou um dilgum eu coloquei errado deixa eu colocar para o venossauro usar o solar bin nesse dilgum ele juntou força derrotamos o crocunau e agora ele eu quero ver a animação do solar bin o zeloeira matou níveis 54 e um golpe me deu atrapalhar o moço do cara ainda vai voer que dó que o cara lhe vai tomar café os caras lhe estão falando sobre a comida e agora eu não sei onde que eu tenho que ir agora o pessoal eu fui na página do pequeno imperial mil e eu vi que a beta acaba aqui a beta 4 e vai ter uns barulhos de passarinho agora não sei se ficou durante o vídeo que meu vizinho ele é loucão ele dá metafetamina para os passarinho dele então pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se você gostou por favor avalie com gostei se ainda não fui inscrito no canal se inscreva valeu e até o próximo vídeo se inscreva no canal